Vibe Mundial FM Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha ao vivo aqui pela rádio Vibe Mundial 95,7 FM, a rádio que toca a sua vida. Começa agora mais um programa Caminhos da Cura, eu sou Gustavo Oliveira e pra levar um bate-papo com você até as 11 horas da manhã, eu estou aqui no estúdio com o Marcos Del Padre, ele que apresenta esse programa aqui junto comigo e também é praticante de terapias vibracionais. Bom dia Marcos, tudo bem por aí? Bom dia Gustavo e bom dia, bom dia você querido ouvinte da rádio Vibe Mundial. Estamos aqui ao vivo como o Gustavo disse, 10 horas e 31 minutos aqui na Avenida Paulista 2200, a rádio Vibe Mundial, essa rádio que toca a sua vida. Nós hoje como estamos ao vivo vamos atender dois ouvintes se possível, já temos aí Donizete 2, que beleza, então as linhas já estão ocupadas, nós vamos chamar os dois ouvintes pra já desde o início do programa fazerem esse test drive, né, essa experimentação da frequência de cura frequencial evolutiva. Durante o programa as pessoas vão ficar deitadas, olhos fechados, braços e pernas descruzados, sentindo essa informação percorrendo o corpo e depois contando no final do nosso programa quais foram as experiências que elas tiveram. Pode ter sensações? Pode, pode não ter nada, às vezes um relaxamento. O mais comum é ter algumas percepções físicas, emocionais, algumas lembranças, algumas memórias, né, e é só pra que vocês, nossos ouvintes, possam, através deste exemplo vivo, perceber como esse trabalho é maravilhoso, como esse trabalho é fantástico. Vamos chamar então o nosso primeiro ouvinte, alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? Edna. Oi Edna, você fala de onde? Eu sou de Guararema. Guararema, nós já falamos não, né? Eu já estive até no seu espaço, eu já fiz várias consultas para os outros, né? Pra você nunca. E hoje eu achei que eu precisava fazer pra mim. Ah, que legal. Que bom, então hoje é o seu dia de perceber essa frequência, né Edna? Isso. Ótimo, você já sabe o que fazer, né? Sim, obrigada. Você pode ficar até o final pra depois contar como é que foi? Posso. Então fica, deixa o telefone ligado do seu lado, né, deixando viva a voz e pode começar a partir de agora, tá bom? Tá bom. Muito bem. Vamos então pro segundo ouvinte. Alô, bom dia. Bom dia. Com quem eu falo? É a Leila. Leila de onde? De Limeira. Ô Leila, muito obrigado pela sua participação. Você já conhece o nosso trabalho? Conheço, assim, de escutar na rádio, né? É o suficiente, só pra você saber que a gente não vai fazer nenhuma leitura do seu futuro, não vamos dar conselho, simplesmente vamos fazer um trabalho frequencial durante o programa, tá? Pra que você perceba como essa frequência vem pra te equilibrar, pra te trazer coerência, pra te trazer equilíbrio, tá bom? Tá bom. Você só precisa fechar os olhos, continuar ouvindo o programa pelo celular e pela rádio, pra que no final eu te chame e você volte pra nos contar como foi a sua experiência, tá bom? Tá bom, então. A partir de agora, começando. Tá. Legal, então hoje a gente tá aqui com a Edna de Guararema e a Leila de Limeira, ambas passando, experimentando essa frequência da cura frequencial evolutiva. No final do programa, nós voltamos com elas pra que elas possam nos relatar possíveis sensações, o que elas sentiram, a experiência delas com essa prática. Eu convido você, nosso ouvinte, a nos seguir no Instagram, no Facebook e no YouTube, é só procurar por arroba, rádio Caminhos da Cura. E hoje a gente quer anunciar oficialmente a estreia do nosso podcast, podcast Caminhos da Cura, lá no YouTube. Toda segunda-feira, sete e meia da noite, a gente vai estar ao vivo pra um bate-papo sobre assuntos diversos. Então, a gente quer conversar sobre temas que podem ajudar você a encontrar o bem-estar, encontrar a cura na sua vida, em vários sentidos. A estreia do nosso podcast acontece no dia sete de junho, não nesta segunda-feira, na próxima. E a gente também vai trazer convidados. Vamos aí, como eu já adiantei, conversar sobre vários temas bacanas. E vai ter a tua participação ao vivo também no YouTube, né? Você pode ouvir como um podcast ou assistir, porque a gente vai transmitir via YouTube como se fosse uma TV também, né, Marcos? Muito bom, Gustavo. Já estávamos devendo essa pros nossos ouvintes faz tempo e agora vamos conseguir viabilizar. Vai ficar gravado depois pra quem não puder ver na hora? Vai ficar gravado. Você pode assistir ao vivo ou assistir gravado depois. A gente vai fazer a transmissão sete e meia da noite. Se você não puder assistir, estar com a gente ao vivo nesse horário, você pode escolher o melhor dia e o melhor horário pra assistir. O nosso tema de estreia vai ser o seguinte. Existe emoção positiva e negativa? A gente vai conversar sobre isso, porque é um tema que muito tem se falado, né, Marcos? As pessoas estão classificando muito as emoções nessas polaridades e, na verdade, a gente tem uma visão sobre isso, porque, não vou adiantar aqui, mas a coisa não é bem por aí, né? A gente não pode levar nesse sentido. No podcast a gente vai conseguir conversar melhor sobre esse tema. Legal. Então, eu espero você lá no TV Caminhos da Cura, nosso canal do YouTube. Já vai se inscrevendo lá, já coloca o sininho, né, pra você estar com a gente sempre ligado, toda segunda-feira, sete e... Sete horas, sete e meia da noite. Sete e meia da noite. Então, anota aí. No próximo programa a gente lembra você de novo, mas já vai se inscrevendo no canal, porque a gente vai começar a ficar mais junto aqui na rádio e lá no canal. Bom, e hoje a história de transformação é da Tereza Cristina. Tereza Cristina estava com um problemão com o filho dela, o filho dela envolvido com problemas de vícios, né? Então, álcool, drogas, isso estava causando um estrago muito grande na relação entre os dois, na relação dos dois, na família também. Ela encaminhou o filho dela para o Marcos e as coisas mudaram da noite para o dia. A gente vai ouvir essa história. Agora, eu queria conversar com você, Marcos, com relação a esse problema, né, porque eu tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo ou passa por esse problema ou conhece alguém, conhece uma família que está passando por esse dilema de ter alguém em casa, usuário de droga, alcoólatra, e isso é muito difícil de se lidar. Vamos dar uma olhadinha numa pesquisa que eu trouxe hoje para a gente conseguir conversar melhor sobre isso. De acordo com o Levantamento Nacional de Famílias dos Dependentes Químicos, o LENAD, cerca de 8 milhões de brasileiros são usuários de maconha, álcool ou cocaína. Ronaldo Laranjeira, um dos coordenadores da pesquisa, ressalta que, para cada usuário, existem outras quatro pessoas na família afetadas emocionalmente pelas consequências do vício em drogas. Os dados ainda mostram que o perfil do dependente químico são homens, entre 13 e 82 anos de idade. O tempo médio de uso de substâncias químicas é de 13 anos, mas a família só percebe o problema após o oitavo ano. Os participantes do estudo afirmaram que o motivo pela procura de entorpecentes são os amigos considerados más influências e o constante sentimento de baixa autoestima. Problema muito difícil esse, né Marcos? Como diz aqui na pesquisa, não é só o usuário que sofre com o problema. Pai, mãe, irmão, todo mundo que está ali em volta sofre junto com a pessoa. Parece que a pessoa leva todo mundo para o buraco, né? É, e o dado é alarmante, né? 8 milhões, eu não tinha essa cifra na minha cabeça, só que com 8 milhões você tem mais outras quantas pessoas? 8 milhões de usuários, mas 4 na família. Então imagina aí, são 8 vezes 40 milhões de pessoas envolvidas fora os 8, ou seja, 50 milhões de brasileiros envolvidos com esse problema da droga. Nós somos 200 e poucos milhões, então imagina, um quarto da população, né? Então é fácil falar aqui no microfone, porque qualquer ouvinte então, né, por estatística tem na sua família, ou na sua redondeza, ou nos seus amigos. Conhece alguém, né? Conhece alguém que tem esse problema, então é algo muito grande, né? Antigamente isso era um tabu enorme, né? Quando se falava alguém, tem problema de droga, né? Eu me lembro na minha infância, era uma coisa mais rara. Hoje isso já é algo muito disseminado, é algo muito... Normalizado até, né? Normalizado, né? Não que seja normal, né? Mas acho que as pessoas acabam normalizando isso, porque a pesquisa mostra também que as pessoas começam o vício, começam a ficar dependentes com o uso da maconha. E a maconha hoje em dia é muito mais flexível, né? As pessoas falam, é até legal falar, a galera comenta isso na TV, né? Mas a partir da maconha a pessoa perde o controle e começa a usar drogas mais pesadas. Então fica aí a nossa dica. Se você tem um filho, tem um parente, alguém em casa que está começando esse hábito, fica de olho, né? Faz um acompanhamento, porque o problema só começa a aparecer depois de oito anos de uso da droga em si, né? Então no oitavo ano do uso, quando a pessoa já está no fundo do buraco, é que isso começa a vir à tona, porque a pessoa esconde o problema. E a família só descobre muito tarde. E aí para você conseguir resgatar a pessoa é bastante difícil. Bom, pode ser que você, nosso ouvinte, não esteja passando por esse problema de vício, de droga, uso de álcool, mas você esteja com um problema de relacionamento. Então problema de relacionamento com o seu filho, uma relação distante, fria, vocês não se dão bem, com o marido, com alguém aí da família. E a gente ressalta que relacionamentos também precisam de cura. A gente também precisa curar os nossos relacionamentos, né Marcos? Sem dúvida alguma, Gustavo. O relacionamento é tudo na nossa vida, né? Nós somos seres relacionais, então é preciso que na nossa casa, no nosso trabalho, na vida, nós tenhamos relacionamentos saudáveis. Então é preciso sim curarmos os nossos relacionamentos. Isso a gente faz partindo de dentro de nós, né? Porque sempre a gente vai querer colocar a culpa no outro, né? Isso é normal, nós colocamos a culpa no exterior. Mas será que nós, lá no nosso íntimo, no nosso inconsciente, como é que está a nossa percepção das nossas relações? Então é importante nós estarmos muito conectados, muito coerentes conosco mesmo, para que o nosso meio, né? Que a gente chama de externo, esteja também espelhando essa mesma coerência, né? Então eu acredito que os relacionamentos começam a mudar, começam a melhorar, quando nós já buscamos, né? Esse entendimento, buscamos de dentro de nós mesmos, esse equilíbrio. E eu já vi muito, nesses oito anos, mães que vêm pedir até por filhos que têm problemas de drogas, né? E eu percebo que quem está mais doente é a mãe, né? Quem está mais desequilibrado é a mãe, porque ela carrega a culpa, né? Como se ela fosse a grande responsável por ter largado o filho, né? Por ter não visto, aquilo estava debaixo dos olhos dela e ela não viu. E elas ficam muito tristes e culpadas e doentes. Porque o filho, né? Ele está lá, às vezes fez a escolha dele. E o que eu sempre digo nos meus cursos, sempre digo nas palestras, né? Que as mães não devem se culpar, né? Elas devem oferecer ajuda para o filho. Falar, olha, eu percebi que você está envolvido aí, né? Que você sabe para onde isso vai dar, né? Você não é uma criança já. Mas é difícil, né, Marcos? Você vê uma pessoa, você vê que a pessoa está caminhando para o buraco e você tenta fazer alguma coisa para salvar. E depois, quando a pessoa cai, você vê que a pessoa está lá debilitada, acho que o primeiro sentimento é esse que você falou. É a culpa por não ter feito nada, né? Não ter tentado. Ou não ter percebido, muitas vezes. Nossa, ele estava aqui, eu tive um caso na família da minha ex-esposa que durante 15 anos a mãe não percebia. Ele era muito esperto. Exatamente o que disse a pesquisar. A mãe não percebia. Quando ela foi ver, ele já estava injetando cocaína na veia. Olha só. E era tarde demais, ele morreu de overdose, né? Então, e essa mãe se culpou por muito tempo. Para ela se curar dos problemas de saúde dela, ela demorou muito tempo porque ela se culpou por não ter visto, por não ter percebido. Então, eu sempre falo para as mães que vêm, ah, faz uma cura para o meu filho, né? Que está com desequilíbrio de droga. Eu disse, eu até faço. Primeiro, ele quer sair disso? Ele aventa uma possibilidade de, mãe, me ajuda, eu preciso dessa ajuda? Aí nós temos 90% de chance de te ajudar, né? Agora você fala, não mãe, eu estou nisso, escolhi, eu quero, porque, enfim, é a escolha dele. Então, não vai adiantar fazer nada, nem uma cura, nem mesmo colocá-lo numa clínica, porque saindo da clínica ele vai procurar novamente. Mas eu falo, mãe, vamos cuidar de você primeiro, né? Vamos equilibrar esse teu sentimento, você precisa ficar em paz com isso, com essa escolha dele, para que você estando em paz, reflita isso na sua família, no seu relacionamento com ele, que acho que é o que aconteceu com a Tereza, né? E essa relação começa a melhorar e esse filho possa falar, poxa, mudou alguma coisa aqui nesse relacionamento, né? E, de repente, ele queira pedir ajuda para poder sair. E a frequência, claro, fazendo um trabalho da frequência com ele, ele querendo, tem muito mais chances de ele sair do caminho. E a mãe, antes de mais nada, precisa sair dessa culpa, desse sofrimento, né? Compaixão é diferente desse sofrimento pela outra pessoa. Então, sim, eu acredito que é preciso curar o relacionamento a partir de dentro de nós. Vibe Mundial, FM, a rádio que muda a sua vida. Vibe Mundial, FM.